Fidel Castro, por ironia, virou um viciado em internet. Ele diariamente lê de 200 a 300 notícias e diz que a internet vai pôr um fim a todos os segredos, que é a maior arma já inventada pela humanidade. Só que enquanto o Fidel Castro está confortável acessando sua internet de Cuba, o povo cubano tem a menor taxa de acesso no ocidente, menor que o Haiti, dá pra acreditar? E mesmo os cubanos que têm acesso à internet ainda sofrem censura. Então, ou seja, Fidel Castro é um verdadeiro canalha hipócrita, egoísta, um ditador de merda, que no fundo está usando o poder pra si próprio e não pro povo, porque quer controlar o que o povo pode ver ou não na internet. E vale lembrar que Lula sempre andou de mãos dadas com Fidel Castro, assim como Dilma, assim como José Dirceu e toda essa canalhada do PT. É até irônico que tem a gente no Brasil elogiando Cuba, sendo que o Brasil é o país que mais acessa a internet, que mais gasta tempo na internet. Como é que vai elogiar um país que restringe severamente o acesso à internet, o acesso à informação? Vale lembrar daquela blogueira cubana que é contra o governo de Cuba, Yohane Sanchez, que já foi até espancada pelas autoridades. Então regimes ditatoriais têm que ser condenados. E isso tem que ficar claro, claro pro Lula, claro pra quem votou no Lula e vai votar na Dilma. Vocês estão apoiando isso que acontece em Cuba, se votarem na Dilma, se apoiarem o Lula. Isso é tão óbvio que não consigo entender como as pessoas não entendem isso. Ou então se você não acredita, vai morar em Cuba então. E fica com seu acesso à internet um lixo, ultra restrito. Isso é se é que você vai ter acesso à internet lá. Se é que você não vai ser um preso político comparado a bandido pelo Lula. Ridículo.